Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena pelas almas do purgatório. Este exercício da novena pelas almas, praticável em qualquer tempo do ano, tendo sido aprovada por competentes autoridades eclesiásticas. Atos preparatórios. Oração Santa Margarida Maria, a quem nosso Senhor escolheu para estabelecer e propagar por toda a parte, como uma fonte inesgotável de graças, a devoção a seu divino coração, vós que tem desouvido as almas do purgatório, pedir-vos este remédio novo, tão salutar em seus sofrimentos, e que tem deslibertado por este meio uma multidão dessas pobres prisioneiras. Obtende-nos a graça de executar santamente esta piedosa prática, de um passeiozinho pelo purgatório, em companhia do sagrado coração de Jesus e da novena pelas almas. União de intenções com os fiéis que realizam diariamente este santo exercício, na igreja titular da obra, situada em Lungoteveri, Prati, Roma. Consagração do dia Ó divino coração de Jesus, ao fazer em vossa companhia este passeiozinho pelo purgatório, nós vos consagramos tudo o que fizemos e esperamos fazer de bem, com o socorro de vossa graça, durante este dia. E vos pedimos, apliqueis os vossos méritos em favor dessas almas sofredoras, e vós, santas almas do purgatório, empregai ao mesmo tempo todo o vosso poder, no sentido de nos obterdes a graça de viver, e de morrer no amor e na fidelidade ao sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo, correspondendo sem resistência a seus desejos sobre nós. Amém. Oferecimento Pai eterno, nós vos oferecemos o sangue, a paixão e a morte de Jesus Cristo, as dores da Santíssima Virgem e as de São José, pela remissão de nossos pecados, pela libertação das almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Invocação Por toda a parte seja amado o Sagrado Coração de Jesus. A Maria, Mãe de Deus e Mãe de Misericórdia, rogai por nós e pelos mortos. São José, modelo e padroeiro dos amigos do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Prelúdio Desçamos um instante pelo pensamento com o amor do coração de Jesus e a abundância de suas graças às chamas devoradoras do purgatório. Quantas veem neste momento iniciar aí o seu doloroso cativeiro? Como elas são felizes, livraram-se do inferno para sempre. Estão certas de que chegarão à suprema felicidade. São as amigas de Deus, estão salvas. Como elas estão tristes. Acham-se cobertas de mil imperfeições. De muitas penas temporais devidas ainda aos restos dos pecados perdoados. Exiladas por um certo tempo de sua celeste pátria. Condenadas ao fogo expiatório. Que santa legião quase inteiramente purificada se apresta hoje mesmo para voar ao céu. Felicitêmo-las. Demos a elas o derradeiro sufrágio que apressará em alguns instantes a sua festiva partida. Digamos a elas que se lembrem de nós no reino eterno. Que multidão se encontra aí encerrada. Já há tanto tempo e que aí permanecerá ainda por longo prazo. Há aí almas desconhecidas. Almas abandonadas. Almas de seculares, de religiosos, de sacerdotes. Almas que nos são caras. Contemplemo-las. Ouçamos seus gemidos. Dirijamos a elas uma palavra de amizade. De compaixão. Prestemo-lhes assistência. Primeiro dia. Colóquio. De que te arrependes, santa alma do purgatório? De ter feito na terra que deixaste? Arrependo-me do tempo perdido. Não o julgava nem tão precioso, nem tão rápido, nem tão irreparável. Se eu soubesse, se eu pudesse ainda repará-lo. Tempo precioso. Aprecio-te agora como o mereces. Tu me foste dado para empregar-te no amor de Deus, em minha santificação, no consolo e na edificação do próximo. Empreguei-te, porém, no pecado, no prazer, em obras que agora me causam amargos pesares. Tempo tão rápido na terra e tão lento nesta prisão de fogo. Passavas outrora como o relâmpago. Minha vida fugia como um sonho. E agora as horas me parecem anos, os dias séculos. Tempo irreparável. Na terra parecias jamais acabar. E a morte cortou o fio de meus dias, no momento em que menos o pensava. Ó tempo perdido. Eis que passaste sem esperança de voltar. Ó, vós que viveis ainda na terra, consagrai por nós, ao coração de Jesus, algumas dessas horas, em que a graça vos é oferecida, em tão grande abundância e com tanta facilidade. Piedosas práticas Resolução Socorrei hoje, no purgatório, por todos os meios em nosso poder, as almas daqueles que, durante sua vida, praticaram este santo exercício. E recomenda-nos a aquelas que, nesse instante, sobem ao céu. Ramalhete Espiritual Os sofrimentos das almas do purgatório são tão grandes que um dia lhes parecem mil anos. São Vicente Ferrer Sufrágio Consagrar um instantezinho, honrando o sagrado coração, em favor das almas do purgatório. Intenção Particular Rogareis ao sagrado coração, em favor da alma mais abandonada. Motivo Oremos Ó Senhor Deus Onipotente Ó Senhor Deus Onipotente Minha alma Minha alma apoiou-se em vossa palavra. Minha alma pôs toda a sua confiança no Senhor. Desde amanhã até a noite, Israel espera no Senhor. Porque no Senhor existe a misericórdia e uma abundante redenção. É Ele quem resgatará Israel de todas as suas iniquidades. Dá-lhes, Senhor, um descanso eterno e a luz perpétua as ilumine. Descansem em paz. Amém. Amém. Oração ejaculatória Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame sempre e cada vez mais. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Música 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 Música